Não para, 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 não para! Olá, você! Olá, programa Trembala! Aqui quem está falando é o Marcos Costa, o Marcão da comunidade do Cipó em Calcaia. E quero dizer a todos vocês que eu sou passageiro de todos os dias do programa mais polêmico do Brasil e do mundo. É isso aí, passear adiante. Muito bem. Bom, é do Cipó. Ele ganhou as três camisas do Trembala, só a figura. Todas as três, o Cipó é ele que manda lá e sai com a camisa. Olha aqui o Trembala, olha o dedo do Trembala. Está bom assim? Valeu, Marcão! Tudo bem, ele está falando de um Cipó deste tamanho. Para mim, não. É para você, dá um respeito. Mas vamos lá. Aqui é canal 5, Rádio Povo, CBN, AM, 10, 10, TVC, você aqui também na Rádio Povo, melhor som da cidade. Tem um recadinho aqui para o pessoal de Beberibe. Alô, Beberibe. Alô, Joquinha. Que é uma figura conhecidíssima e popularíssima em Beberibe. Ele vai realizar no domingo que vem o torneio do Joquinha. Está aí. É tradicional, a partir de meio-dia, vai até 8 da noite. O que tem lá, amigo das Caraúba, e não sei lá o que é Caraúba, 10 reais, mas você tem direito a tudo. 150 mil e 500, digo melhor, de premiação para as equipes. Tinha pisado no momento, é forró. O Renilson está lá, tem um Zezinho também da Sanfona. E o Renilson está lá. Foi forró, mandou, é com ele. E o Joquinha é lá de Beberibe. Aí ele mandou perguntar aqui, através do neutro. Perguntou o trem bala quando é que o doutor Asilon vem aqui para Beberibe. Segura as pontas aí, que o melhor prefeito do Ceará, depois do Roberto Claudio, ele vai para aí para Beberibe, para ajeitar a cidade. Beberibe é linda. Com Asilon vai ficar muito melhor. Com devido respeito ao prefeito. Eu também não sei quem é. Cada um cuida da sua. Mas vamos lá para o recado final. Renilson, ontem foi apresentado o Vasquez. É o colombiano, camisa 10. Joga, ganhou, tinha ele, hein, Renilson. Deu coletiva ontem para resolver o problema do Fortaleza ali na meia cancha. O colombiano resolve ou não, Renilson? Resolve sim. O Rogério tem que mudar esse esquema dele aí. Sempre ele perde meio campo. Com qualquer adversário, o Rogério perde meio campo. Então, no meu entendimento, entraria com os dois volantes, colocaria o Mariano Vasquez, que deu entrevista ontem, e três atacantes. E o Mariano disse o seguinte, olha, estou vindo de um clima frio para um clima quente. Fui bem recebido pelo grupo. Quero deixar meu nome na... É o que todo jogador fala, né? Ele falou lá em espanhol, tinha a tradutora lá, a Alana. Eu não entendi, foi nada. Passa diante. Muito bem, muito bem. Ele entendeu que o espanhol da Colômbia é diferente. O dialeto lá é diferente. Agora, foi uma pândega, né? A coletiva dele foi uma pândega. Ele é bom jogador, segundo concha. Quando vê, ele é em campo. Porque ele falava, o repórter não entendia. Miguel Júnior comia formiga, a turma dele. E a assessora lá, que trabalhou conosco lá no Trembala, ela interpretava. E aí é que virou uma gororoba. Mas aí, o que ele disse, eu tenho certeza que todo mundo, se estiver na Rússia, na Antuérpia, todo boleiro, jogador de bola, diz. Tem lugar para ele no time do... É colombiano. É o Vasco. Você não entendeu não? Eu vim do clima frio. Por quê? Quer dizer, se eu não jogar, porque aqui é um calor demais. Mas é a primeira desculpa amarela. Tem aí lugar. Aliás, ele veio para quê? Para jogar ou para passear? Então, colombianos, tem que jogar. Passa adiante. Muito bem, muito bem. Tomara que ele chegue a sete. O Otaleiro está precisando de uma camisa, dez ali, esquerdinha. É o Noel, o The Ponte. E é o The Filho ali. Canhontinho. Termina aqui o Trembala, levantando o letreiro. Cadá o cinco. E tem um trem da cinco. E agora, no Facebook, Rádio Povo CBN, AM 1010. Passa adiante!